Atenção ao Porto B, golaço! Atenção ao Porto B, golaço de Luizão, atentão, e é uma bomba, um golaço de Luizão, a Leia encher o pé direito com tudo para assistir, ficou ali na hesitação, eles partiam! É o Luizão, né, que está preparado para cobrança? Luizão, golaço! Atenção ao Porto B, golaço de Luizão, atentão, e é uma bomba, um golaço de Luizão, passe do Luizão! Tem Luizão no corredor central! Comecei a jogar Luizão, velocidade de Luiz Mata, pé de bola brasileiro! Atenção ao Porto B, golaço de Luizão! O Porto foi de Luizão! Atenção ao Porto B, golaço de Luizão! Luizão, bem jogado! Bem jogado, zona central, Luizão tem possibilidade de arrematar, atira grande a defesa! Luizão! Luizão! A Lúizão, a ensaiar o remate! Luizão! Música Grosamente bem medido Música Vem agora o corte de Luizan Música Chega e mete o pé Luizan Luizan Bom pormenor de Luizan Música Luizan Arrancada de Luizan Mádica está Avança ainda Luizan Vai mesmo para o tiro Sobra Para Luizan Insistem no futebol clube de Porto O remate de Luizan Música 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 Música